Oi meninas, gente, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês, gente, curte meus vídeos aí, compartilha aí pra me dar uma força pra mim crescer no canal um pouco, que eu quero contar muita coisa da minha vida, mas não dá porque tá muito fraquinho, tá menina, desculpa as minhas bobis, mas assim, hoje eu vim fazer um desabafo, puxar a orelha de alguém aí. Tava vendo um vídeo sobre a Raquel, né, a Raquel chorando, blá 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 blá, quero mandar um recado direto, pá, assim pra Raquel, Raquel, quem em sã consciência deixa uma menina linda daquela ficar vendo comentários, idiotas de gente idiota, quem que vê? Tu tem que cuidar da tua filhinha, moça, não pode deixar, ir pra esse lado aí não, moça, você faz o seu canal, moça, e não fica se aparecendo no canal dela, porque as pessoas vão te atacar. Se você for lá no canal dela e ficar se apresentando lá, quem gosta dela e sente algum carinho por você, vai achar legal, mas quem não gosta vai atacar a menina. E eu acho que tu tem que cuidar da tua filha, não é só botar a responsabilidade em cima dos outros, não. Porque botar a responsabilidade em cima dos outros é fácil, eu quero ver, é tu dizer, não, filha, tu não vai cuidar, ver os comentários, a mãe vai primeiro passar na mão da mãe, da irmã, de quem for, pra depois passar na tua mão, como que você vai deixar a sua filha ler os comentários horríveis, que às vezes vem no meu canal e fala alguma coisa pra mim, que não são muitos, são bem poucos, graças a Deus. Mas vem no meu canal e me humilham, falam coisas que não é, entendeu? Quem que em sã consciência vai deixar uma filha, a coisa mais linda daquela, ser humilhada por essas loucas aí? Pelo amor de Deus, Raquel, se comporte como a gente gostaria que tu fosse, entendeu? Se é que não é o que eles falam, então ande, faça o que é certo, o que é isso? Uma criança ter um canal que nem, acho que nem pode, vou te falar uma coisa, esses dias o Felipe Neto tava orientando os pais com as crianças, Nossa, vou falar uma coisa bem, bem que talvez vai chocar algumas pessoas, mas eu vou falar. Porque os pedófilos vão bem lá no, tipo assim, quando a menina veste uma roupinha, ela senta e ela cruza as perninhas, tipo assim, se dá um vacilinho, ela tá com o shortzinho por baixo, mas dá um vacilinho e ela abre um pouquinho a perna, os tarados, os pedófilos vão lá e botam na rede, essas redes escuras aí de pedofilia, eles colocam a parte que ela abriu a perninha ali, eles marcam até a hora, acho que é a hora, uns minutos ali, pra os pedófilos já direto lá ver, tu entendeu? E ontem, e como eu já, eu já, eu já perci atenção nesse negócio do Felipe Neto, que eu já vi o vídeo dele, ontem a tua menina fez um vídeo e, e eu não vou dizer, tipo assim, qual foi a parte, mas tinha uma partezinha dela que dava de ver e eu pensei, olha só o que o Felipe Neto falou, ó, entendeu? Que ela tava sentadinha brincando lá com o menino lá, vai lá e dá uma olhadinha, entendeu? Ela já tá mais mocinha, já dá de ver bem, então, eu só tô falando assim, uma coisa que eu ouvi lá, entendeu? Se quiser me julgar, pode me julgar, eu tô aqui pra passar pra frente, entendeu o que eu vi? Então, cuida da tua filha, vai lá no Felipe Neto, eu não posso te explicar direitinho, mas já te expliquei bem certinho o que que é, falar no Felipe Neto e ver o que que eu tô falando, entendeu? Então, cuida da tua filhinha, cuida dela com todo carinho, eu não tenho filho, eu gostaria de ter uma filha linda daquela, entendeu? Inteligente. Não adianta tu vir na rede social e se desmanchar aí, que é melhor pra eles ainda, entendeu? Pra quem não gosta de ti, entendeu? Cuida da tua filhinha, boba, tá? É um puxão de orelha, mas eu não quero que tu fique triste comigo, tá bom? Deus que abençoe você e para com isso, para de se expor, mandar videozinho pra canal, mandar coisinhas pra canal. Se tu tá grávida, espera mais uns meses, já que tu não quer se expor, não quer fazer canal, espera mais uns meses, quando tu tiver barrigudinha, daí tu vem e mostra a barriga. Pronto, é simples assim, entendeu? Tchau, fica com Deus, tá? Se cuida.